A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O Fiat Uno foi recuperado pela Brigada Militar de Tapes na madrugada desta terça-feira. Segundo informações, a guarnição que fazia ronda no bairro Pinvestre, avistou o veículo parado na rua Jacarezinho, próximo à praia. Ao se aproximar, os policiais suspeitaram de cinco jovens que estavam dentro do veículo. Eles abordaram os suspeitos e, ao fazer a averiguação, constataram que os jovens já tinham passagem pela polícia. Ao verificar a situação do carro, os policiais constataram também que o mesmo estava em ocorrência de furto. Na delegacia, os jovens, que têm idade entre 17 e 21 anos, disseram que o carro era pertencente a um deles, conhecido como zoeira, de 18 anos. À polícia, ele disse que comprou o carro na cidade de Guaíba pelo valor de R$ 50,00 de um outro homem. O veículo foi encaminhado para o depósito de Camacuã. Os jovens, que não tiveram os nomes revelados para não atrapalhar as investigações, foram liberados. Mas um inquérito policial foi instaurado e eles devem responder em liberdade. Todos eles residem em Guaíba. Música